Música Somos estrangeiros Cansados de andar Procurando Abrigo A terra O ar Música 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 Somos o povo, Santa nação Sacerdote eterno, pode se chamar Que possamos ouvir, tua voz ecoando no coração Lança o pó, nossa glória Faz o teu trono em nossa canção Aleluia, Aleluia, Aleluia Nosso Deus Cantamos Aleluia Aleluia, Aleluia Nosso Deus Somos poderes de chão, Pai Faz o teu trono em nossa canção Lança o pó, nossa glória Faz o teu trono em nossa canção Aleluia, Aleluia, Aleluia Nosso Deus Somos poderes de chão, Pai Faz o teu trono em nossa canção E lança o pó, nossa glória E lança o pó, nossa glória Faz o teu trono em nossa canção Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Faz o teu trono em nossa canção Faz o teu trono em nossa canção E lança o pó, nossa glória Faz o teu trono em nossa canção E lança o pó, nossa glória Oh, 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 oh